Eu sei que estás aqui, bem bem perto, bem juntinho de mim, ó meu Senhor Jesus, ó meu Senhor Jesus, Meu primeiro amor, ó meu Deus, quero mais de Ti, Teu amor quero sempre possuir, Pois Tu és o meu Senhor, meu primeiro amor, vou sempre te amar, quero se renovar, Pois o Teu Espírito sobre mim, quero Te abraçar, e dizer o quanto me ajuda, Senhor, Senhor, meu primeiro amor, Eu sei que fiz, tantas coisas, nem era pra estar aqui, mas o Senhor me perdoou, E me consolou, e me consolou, ó meu Deus, quero mais de Ti, Teu amor quero sempre possuir, Pois Tu és, aleluia, pois Tu és o meu Senhor, meu primeiro amor, Como é bom estar, Te adorando, aqui neste lugar, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, Vou sempre te amar, vou sempre te amar, quero se renovar, o Teu Espírito sobre mim, Quero te abraçar, e dizer o quanto me ajuda, Senhor, Senhor, Meu primeiro amor, ó 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 meu